O médico de Goiás que perdeu um processo de danos morais contra o Conselho Regional de Medicina recorreu ao STJ, mas a decisão foi mantida porque o prazo prescricional não foi cumprido. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça chegou ao entendimento ao analisar o caso de um médico que foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina de Goiás por supostamente ter fornecido o atestado médico falso a um paciente. O médico acabou sendo inocentado das acusações pelo CRM Goiano. Ele então decidiu entrar na Justiça com o pedido de danos morais contra a autora da denúncia. Mas como o médico deu entrada na ação de danos morais três anos depois que a representação foi protocolada no CRM, a Justiça Estadual entendeu que o direito dele de processar a denunciante havia prescrito, como prevê o Código Civil de 2002. O médico recorreu ao STJ. Ele alegou que o artigo 200 do Código Civil estabelece a suspensão do prazo prescricional para a ação de reparação civil originada de processo criminal. Mas a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, não aceitou o argumento. Para a magistrada, a suspensão só pode ser aplicada às vítimas de crime investigado na esfera penal, uma vez que podem aguardar o desfecho do processo criminal para chegar a um valor de indenização na esfera civil. Como não há registros de processo penal em curso, o direito do médico de mover a ação de danos morais prescreveu.